Só faz core do leão oficial, Lucas Sacha, 34 anos, na Série A pelo Fortaleza. 44 jogos, 26 títulos, 1 gol, 1 assistência, 84% de acerto no passe, 53% de disputas ganhas, 241 ações defensivas, 5,4 por jogo, 136 desarmes, 3,1 por jogo, 55 interceptações, 64 faltas. Nota, só faz core do leão, 6,86. E ele poderá ser o novo reforço do esporte na janela de transferência do meio do ano. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Nesta última semana, dois jogadores em fim de contrato com seus respectivos clubes e em posições que o esporte necessita, um lateral direito e um volante, estão sendo especulados nas bandas da Ilha do Retiro. O primeiro dele foi Cicinho, lateral direito do Bahia, que hoje é o terceiro lateral do Bahia, né gente? O primeiro é o Santiago Arias, que nesse momento está representando a seleção colombiana na Copa América. Tem o Gilberto, que está sendo titular agora. E nesse momento, o reservão imediato é Cicinho, né? Já que o Arias não está disponível. O Cicinho, ele é um bom jogador. Está com trinta e pouco, trinta e cinco anos por aí. Eu só não sei se ele agregaria para 2025 como titular em uma Série A, caso o esporte suba, né? Já o Lucas Sacha é muito mais jogador do que o Cicinho, né? Eu sei que são posições diferentes, mas eu acredito mais em um Lucas Sacha ali no meio de campo do que em um Cicinho na lateral. Eu, se eu fosse o esporte, não é que o Cicinho seja um mau jogador, não. Para uma Série B, ele agrega e muito. Para uma Série A, ele completa elenco. Mas, se é para completar o elenco, a gente já tem um Rosales. Nós temos que contratar um lateral direito para se titular absoluto, como era o Pedro Lima, antes de se transferir para o futebol inglês, né? Já o Sacha, ele vem para disputar uma oposição no meio campo do esporte, com muitas condições de assumir a titularidade, assim que ele começar a entrar a jogar, caso ele venha para o esporte, e o Mariano Sosso diga, opa, esse aí tem qualidade, né? Mais um jogador vindo do Fortaleza. Nos últimos tempos, o esporte tem contratado alguns jogadores, não diretamente vindo do Fortaleza, né? Mas que passaram pelo Fortaleza, que é o caso do Felipe, e o caso também do Lucas Lima. Já Romarinho e Gustavo Coutinho eram jogadores do Fortaleza quando o esporte contratou, né? Mas isso é outra conversa para outro vídeo. Não importa de onde vem o jogador, Romarinho está agregando muito ao esporte neste ano. Gustavo Coutinho também, apesar de que nos últimos jogos anda meio apagado, mas ele é o artilheiro do esporte na temporada. O Lucas Lima nem se fala, né? O Lucas Lima leva o esporte nas costas. Todo este ano está levando o esporte nas costas. O Felipe, esse aqui é o mais apagadinho, né? Mas é um homem de confiança de Mariano Sosso. O Lucas Sacha se vem. Muito possivelmente, ele será titular do esporte. Esporte avalia nome de Lucas Sacha e tenta avançar por contratação de volante do Fortaleza. Gestão rubro-negra tem interesse no jogador de 34 anos e procurou o staff para saber condições. Sacha possui contrato com o Leão do Pici até o final do ano. É uma reportagem da Camila Souza e do Daniel Leal, reportagem do Globo Esporte de Recife. Não existe por hora a proposta, mas o desejo foi verbalizado. O Departamento de Futebol do Esporte consultou o staff de Lucas Sacha, volante do Fortaleza, demonstrando interesse pela contratação do atleta de 34 anos. O modelo de negócio, se por empréstimo ou em definitivo, ainda não foi discutido. Mas o nome do atleta tricolor está na lista do Leão Pernambucano. Eu, sinceramente, acho difícil ser o modelo de empréstimo, já que ele tem contrato com o Fortaleza até o final do ano, né? O Fortaleza teria que renovar o contrato dele por mais uma temporada ou uma temporada e meia, não sei, para depois emprestar para o esporte. Eu acho que se vir para o esporte é em definitivo, tá, gente? Pelo menos é a minha opinião, tá? Já que ele tem contrato com o Fortaleza até o fim do ano, o esporte contrataria e daria, sei lá, dois anos de contrato. Então, ele teria contrato até metade do ano de 2025 e depois até metade do ano de 2026. Dois anos de contrato, eu acho que ele firmaria com a equipe do Esporte Clube do Recife. Agora, a pergunta é, vale a pena? Trata-se, no entanto, de um atleta no perfil que a direção rubro-negra busca, que atua na Série A de maior nível e que é visto como uma, abre aspas, oportunidade de mercado, porque Sacha não tem tido sequência de jogos com o técnico Juan Pablo Voivoda nesta temporada. A título de comparação, são apenas 20 partidas disputadas em 42 do Fortaleza em 2024. Em 11 delas, saiu do banco de reservas. Contudo, mesmo sem ser um atleta com alta minutagem no ano, Sacha tem oportunidades pontuais e é útil ao elenco tricolor. Na vitória contra o Palmeiras, por exemplo, o volante substituiu Zé Welleson e atuou praticamente por toda a partida. Chegou a ser elogiado por Voivoda. O volante tem contrato com o tricolor até dezembro de 2024 e a brevidade do vínculo a seis meses de terminar seria um facilitador para a negociação avançar. Os vencimentos do volante idem. Segundo a apuração do GE, o salário do jogador se encaixa na realidade financeira do esporte. Procurado pela reportagem através da assessoria de imprensa, o Leão do Pici disse não comentar possíveis saídas e chegadas de atletas. A direção rubro-negra não comenta, abre aspas, especulações. Bom, gente, eu acho que o Sacha seria um bom reforço para o esporte. Novamente aquela coisa, né? Vamos lá ver o seguinte. Para uma Série B, igual a Cicinho, agrega e muito. Mas para uma Série A, eu não sei. Apesar de que eu acho que individualmente o Sacha agrega muito mais em uma Série A caso o esporte suba o próximo ano do que Cicinho, tá? Eu, se eu fosse o esporte, buscaria um lateral mais jovem para tentar fazer um plano de carreira, digamos, sei lá, dois, três anos de contrato, mas para firmar um lateral direito que seja, digamos, que o esporte possa aproveitar em mais de uma temporada. Pelo menos eu penso assim. Apesar de que, eu vou ser sincero, eu não sou contra as duas contratações, não, tá? Não. A minha única dúvida é, e no próximo ano? Será que os jogadores vão render? Aí é que está. Não esquece, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!